O filme Radu Pompersko, ele foi inspirado num personagem do século XIX, Radu Floresco, com o roteiro original do Matheus Jardim. E aí a ideia foi se desenvolvendo, com a ajuda do Claudio nós conseguimos construir e fechar o roteiro. E foi super emocionante trabalhar com a Paula e com o Lucas, lá no cemitério, por exemplo, as cenas foram sensacionais. O primeiro tratamento do roteiro foi do Matheus, ele me apresentou o roteiro. Eu achei bastante interessante a história e aí a gente resolveu desenvolver. Trabalhamos o roteiro e resolvemos filmar e foi tudo feito em muito pouco tempo. A gente rapidamente conseguiu pré-produzir e filmar. Isso no decorrer de, acho que no espaço de um mês e meio, mais ou menos, a gente conseguiu fazer tudo. E aí tem uma equipe de pessoas egressas da Escola Livre de Cinema. E é onde a gente trabalhou muito a finco, né? As pessoas se dedicaram muito ao filme e a gente filmou basicamente em dois dias, eu acho. Dois ou três dias que o filme todo foi feito. O que eu acho interessante é que é uma história de suspense, né? Onde os personagens estão reunidos numa mesa, jogando tempo. Pode-se afirmar que o roteiro foi baseado num conto do Guy de Maupassant, chamado As Sepulcrais. Nesse conto, o Guy de Maupassant explorava o tema curiosíssimo. São mulheres que se dirigiam aos cemitérios de Paris e se detinham em determinadas seculturas chorando copiosamente. E esse pacto atraía a atenção dos demais visitantes do cemitério que se apaixonavam por essas mulheres. A gente tem algumas cenas que evidentemente são carregadas de mistério, aquelas coisas todas. Então foi muito legal, foi muito prazeroso, foi um trabalho divertido de se fazer. Quando você trabalha com um amigo é sempre muito bom. Uma das experiências artísticas mais marcantes que eu tive a oportunidade de experimentar. Né? Eu acho um grande barato de se fazer filme, sobretudo filme SO, filme sem orçamento, ou então de baixíssimoíssimo orçamento, é as relações efetivas que a gente tem com as pessoas que trabalham com a gente e as soluções que a gente encontra. Porque você tem que ser criativo em termos de soluções, porque quando você não tem orçamento, o orçamento é muito pequeno, você acaba suprindo essa deficiência financeira com criatividade e com muito prazer. E esse conto me chamou bastante atenção, falei que coisa interessante, temos que desenvolver essa ideia, né? E aí começou o roteiro a crescer e determinados fatores sobrenaturais começaram a entrar na trama, né? Então foi realmente uma experiência fantástica desenvolver esse roteiro a partir desse conto de uma passada. Eu compus alguns temas e convidei vários amigos músicos também para que pudessem participar e dar sua contribuição, executando outros instrumentos, que não os que eu tinha feito, e dando algumas sugestões também de vinhedas e criando algumas passagens, alguns temas que são interessantes. No primeiro dia, nós gravamos uma parte da trilha, que foi bateria, baixo, baixolão, violão, percussão, e hoje nós estamos botando os outros instrumentos, os que faltavam. Mais piano, teclado, guitarra, viola da gamba, e o Jubom agora vai gravar uma guitarra de efeito que vai fazer parte de uma das músicas do filme. Então é isso. Espero que todos gostem do filme. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.